O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Foi aprovado aqui em primeira votação a PEC 10 A PEC 10 trata sobre funcionários da Empaé aqui no estado de Mato Grosso Mais de 61 funcionários da Empaé que estão na iminência de ser demitidos Mas segundo Wilson Santos, eles estão amparados pela lei federal E também segundo o deputado, é possível sim a aprovação em segundo turno O Assembleia aprovou uma emenda à Constituição do Estado No ato das disposições transitórias Garantindo a permanência daqueles que se enquadram no acordo Do Supremo Tribunal Federal do dia 23 de abril de 1993 Por esse acordo, o Supremo Tribunal decidiu Que todos os contratados em empresas públicas ou em sociedades de economia mista Deveriam ser efetivados Então, boa parte desses 61 servidores Foi contratada antes de 23 de abril de 1993 Então, votou-se em primeira Nós vamos ter um intertício de 15 dias E depois voltaremos à votação definitiva Essa matéria não precisa ir à apreciação do Executivo Aprovada na Casa O Presidente da Casa promulga e inclui na Constituição Nós já vamos trabalhar um diário com o Executivo Já pedimos audiência Estamos aguardando com a Casa Civil Nesse intervalo da primeira para a segunda votação Vamos trabalhar para que o governo não entre com ação direta de constitucionalidade O que cabe ao Executivo é apenas isso Nós queremos que não haja Porque o Parlamento, de forma unânime Está pedindo ao Executivo Que mantenha os 61 servidores